Deixa eu ver se não está claro para mim se está gravando. Tá, agora está gravando. Então vamos lá ver esses 10 princípios aqui. Você vai ver que alguns são meio parecidos uns com os outros. Então primeiro, as pessoas, você, eu, todo mundo, nós enfrentamos trade-offs. Está em inglês porque não tem uma palavra tão boa assim em português. Trade-offs simplesmente quer dizer trocas. Nós enfrentamos trocas. Você tem situações na sua vida que você vai, o tempo todo, você hoje de manhã passou por vários trade-offs, trade-offs, o resto do dia você vai fazer também, firmas também, grupos, países têm trade-offs. Trade-offs é simplesmente que você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, você vai ter uma troca. Você vai escolher uma coisa e ao escolher uma coisa, implicitamente você está não fazendo as outras coisas. Por exemplo, você acordou hoje de manhã e falou, eu vou assistir a aula. Qual que é o trade-off que existe em assistir a aula? É que você não pode ficar na cama e dormir até tarde. Você tem que fazer uma ou outra. Você tem que escolher entre as duas. E ao escolher uma, você abre mão das outras. Então, como eu falei, na sua vida tem vários trade-offs. Você vai escolher o bem X, não pode escolher o Y. O governo, quando faz políticas, tem políticas que melhoram a eficiência da economia, só que muitas vezes elas geram desigualdade. Então, o governo tem que escolher entre eficiência e equidade, às vezes, e é uma escolha difícil de se fazer. O país também tem que escolher entre meio ambiente e crescimento, às vezes. Às vezes não, às vezes as duas coisas vão na mesma direção. Mas, muitas vezes, tem uma política aqui que realmente vai fazer o Brasil crescer muito nos próximos dez anos. Mas alguém diz, é, mas vai ser poluente. O único jeito de fazer isso vai ser cortar florestas, poluir rios. E a sociedade tem que escolher entre as duas coisas. E não é uma escolha fácil, porque as duas escolhas têm benefícios e custos, e você tem que pesar elas, pesar, comparar elas. É isso que quer dizer trade-off, fazer essa comparação. Em guerra, eu sempre falo assim, a população tem que escolher entre tanques, vamos pegar todos os nossos recursos, todo o metal na sociedade, e fazer tanques e balas e ganhar guerra, e não ser morto pelo inimigo, ou vamos alimentar a população? E vai ser um ou outro, às vezes. E você faz muitas escolhas entre presente e futuro. Você difere gratificação. Então, você arca com um custo maior hoje, para ter algo melhor no futuro. Estudar um pouco isso. Você vai fazer um curso e ter que fazer um monte de aula chata, um monte de coisa que você não quer fazer, mas para ganhar um diploma no futuro e um emprego e uma vida melhor. Então, trade-offs surgem porque tem escassez, então você não tem como fugir de trade-offs. Aí, quase que a mesma coisa que o primeiro, a ideia é que quando existe essa situação de trade-off, surge o que chama de custo de oportunidade. Isso é uma coisa meio óbvia, mas ao mesmo tempo, talvez seja um dos conceitos mais importantes em economia. Qualquer escolha que você faça, você está abrindo mão de outras escolhas necessariamente. E ao fazer isso, então isso é um custo. Então, você escolheu assistir essa aula hoje, qual foi o custo de oportunidade que você pagou, que você está pagando, é não ter ficado na cama dormindo até a tarde, ou não ter ido fazer outra coisa que você gostaria de fazer. Assistir uma série, ler um livro, alguma coisa assim. Esse é o custo de oportunidade. Eu peguei minhas economias, comprei um carro, qual que é o custo de oportunidade? É que ao comprar o carro, eu deixei de comprar um monte de outras coisas. Então, tudo que você faz tem um custo de oportunidade. Às vezes é meio escondido o custo de oportunidade, não é tão claro, mas sempre tem um custo de oportunidade, necessariamente. Um famoso economista da década de 60, o Milton Friedman, talvez tenha ouvido falar, associado com a escola de Chicago, de economistas bem pro-mercado, achando que a economia é cheia de escolas diferentes, cheia de ideologias diferentes. Ele é uma das mais radicais, achando que o mercado é sempre eficiente, o mercado consegue resolver situações muito melhor do que governos, por exemplo. E o Milton Friedman tinha um ditado famoso, ele na década de 60 aparecia muito na televisão. A população geralmente não gosta muito de economistas, então não é que nem artistas, jogador de futebol, esse tipo de coisa, mas o Milton, um ou outro, de vez em quando, fica famoso. Tem o Paul Kugman hoje que escreve no New York Times, alguns outros, mas o Milton Friedman na década de 60 era um economista pop, aparecia na televisão, etc. E ele falou assim, não existe almoço grátis. Talvez você já tenha ouvido falar esse ditado. Não existe almoço grátis. O que ele quer dizer com isso? Que não existe almoço grátis? Que é custo de oportunidade. Tudo que você faz tem um custo de oportunidade. Então, muita gente ouve falar isso. Como que não existe almoço grátis? Se eu vou para um restaurante e eles não cobram nada, então o almoço é grátis. Mas o que ele está se referindo não é isso. Ele está querendo dizer, olha, ao você estar fazendo alguma coisa com o seu tempo, necessariamente você deixou de fazer outras coisas. De alguma forma você está pagando. 3. Economia funciona o que a gente chama de princípio marginal. As pessoas pensam na margem. Marginal quer dizer na margem. Quer dizer, quando você faz escolhas de quanto você vai consumir, você não diz assim, vamos pegar um exemplo que eu vou usar. Pão de queijo. Você está com fome, você acordou tarde, veio sem tomar café e está morrendo de fome. Aí você vai para uma padaria e a padaria tem pães de queijo. Aquele cheirinho gostoso de pão de queijo. Então, você quer o pão de queijo e você pensa assim, quantos que eu vou comer? Quantos que eu vou consumir? Aí você diz, tem que tomar aquela decisão, aquela escolha. Tem um custo de oportunidade. Cada pão de queijo custa R$1. Esse é o custo e o custo de oportunidade. Você vai abrir mão de R$1 para ganhar um pão de queijo. E o que esse princípio aqui está dizendo é que você não escolhe você não chega assim e diz, ah, eu vou comer 10 pães de queijo. O que você faz? Na verdade, você não faz isso passo a passo na sua cabeça, mas é como se você fizesse. Você diz assim, você pensa na margem. O primeiro pão de queijo. Eu quero ou não comer o primeiro pão de queijo? Aí você compara custos e benefícios. Você fala assim, qual que é o benefício do primeiro pão de queijo? Você diz, puxa, estou morrendo de fome, está um cheirinho bom. Eu estou disposto a pagar R$10 por esse primeiro pão de queijo, pela forma que eu estou. Só que eu só preciso pagar um. Então, de certa forma, eu tenho lucro. Eu estou disposto a pagar R$10, eu só preciso pagar um. Então, vale a pena. O benefício é maior do que o custo. Aí você paga R$1, come o pão de queijo. Aí você pergunta, e o pão de queijo marginal, o próximo, o adicional, o incremental, eu quero? Quanto que eu estou disposto a pagar pelo pão de queijo, pelo segundo pão de queijo? Ó, eu não estou mais disposto a pagar R$10, porque eu já comi um, então saciou um pouco a minha fome, mas eu estou disposto a pagar R$9, porque eu ainda estou com fome e o cheiro ainda está bom. E só precisa pagar um. Então, o benefício é maior do que o custo, você paga R$1, come o segundo. E você vai fazendo isso sucessivamente. Essa que é a análise marginal. Você vai fazendo unidade por unidade. Eventualmente, você está começando a se encher de comer pão de queijo. Depois de comer uns 15 pães de queijo, o que você está disposto a pagar pelo próximo pão de queijo, já está, digamos, R$1,50, porque você está meio cheio de pão de queijo. Mas ainda dá para comer mais alguns. Eventualmente, vai chegar o ponto em que o que você está disposto a pagar pelo pão de queijo marginal, é abaixo do R$1, que é o custo. E aí, o custo é maior do que o benefício. E aí, não vale a pena você fazer. Então, você diz, não, esse pão de queijo marginal, o número 16, eu não quero, porque ele vai me trazer mais custo, R$1, e o benefício que ele vai me dar é só de R$0,80. Então, aí você não come aquele e você tem a resposta à sua pergunta de quantos pães de queijo eu vou comer. Só que, repara, você não fez a pergunta, você não respondeu a pergunta de uma vez só. Você foi fazendo análise marginal. E é isso que a gente faz em economia. Você está pensando assim, mas eu não faço assim. Eu só chego lá na padaria e eu já sei mais ou menos quanto que eu quero comprar. Mas o que a gente mostra em economia é que é como se você fizesse. Esse tipo de análise é muito poderoso para a gente dissecar o que está por trás das decisões das pessoas. Essa ideia de que existe um benefício de escolhas, existe o custo e esse benefício, esse custo variam ao longo do tempo à medida que você vai fazendo a escolha. A gente quebra essa escolha em pedacinhos. Então, esse é esse princípio aqui. Um exemplo disso aqui é isso aqui. Você fala assim, isso é um erro, um erro que muita gente faz. Você chega num filme, você está assistindo um filme e se diz assim, puxa, passou meia hora, você fala, esse filme é uma porcaria, não estou gostando desse filme, acho que eu vou sair. Aí a pessoa que está com você fala assim, não, isso não pode sair porque a gente já gastou 100 reais para estar aqui, agora tem que assistir até o fim. E em termos de economia, isso não faz sentido porque o custo ali já está afundado. Os 100 reais você já perdeu. Quer você fique, quer você vai, os 100 reais já é. Então, o que você tem que pensar para frente, tem que pensar a sua escolha marginal, os seus minutos adicionais. Se você ficar, qual vai ser o benefício? O benefício vai ser negativo, porque o filme é uma porcaria. Então, o seu benefício é um custo. E o custo, porque você está perdendo o tempo. Então, vale a pena sair. Cinco pessoas, quatro pessoas reagem a incentivos. Esse talvez seja até uma descrição de economia. Parece óbvio também. Claro que todo mundo reage a incentivos. Tem incentivos positivos, fazem as pessoas fazerem coisas. Incentivos negativos, coloca obstáculos para as pessoas fazerem coisas. Então, você pode entender muito as escolhas das pessoas se você olhar os incentivos. O que a pessoa ganha com uma escolha? O que ela perde com a escolha? Quais são os benefícios? Quais são os custos? Eu só vou dar um exemplo disso. Desses que eu botei aí. Essa ideia de comissão e salário fixo. Então, comissão é assim. Você vai viajar pela sua empresa e a empresa chega e diz assim para você. Você tem... Desculpa, estou dando o exemplo da diária versus reembolso. Você tem uma diária para a sua viagem. Você passa cinco dias lá em São Paulo e você tem 200 reais por dia para alimentação, transporte, habitação. Então, se você tem uma diária, isso vai afetar as suas escolhas comparado se você tem um reembolso. Reembolso é assim. Você vai, você paga a sua habitação, transporte e comida, pega os recibos, daí você volta e a gente vai reembolsar você pelo que você gastou. Será que a forma, os incentivos inerentes a esses contratos, a essas formas de estabelecer as condições, mudam suas escolhas? E é claro que mudam. Se você está sob diária, você vai ter incentivo a economizar. Ficar no hotel mais barato, comer em restaurantes mais baratos, andar transportes mais baratos. Porque o que sobrar é seu. Então, se você tem 200 reais por dia, você conseguir gastar só 100 e os outros 100 são seus. Já se é um reembolso, se você economizar, quem ganha é a empresa. Então, você vai gastar, até tentar gastar mais ou menos os próprios 200 reais. Então, toda situação que você quer analisar, você vai fazer uma abordagem econômica, tem que tentar entender quais são os incentivos e negativos que estão por trás daquilo. O que a gente quer fazer em economia é explicar as escolhas das pessoas, explicar o que as pessoas fazem ou o que elas fazem. E uma outra coisa que a gente quer fazer é sugerir políticas públicas para melhorar o país, para resolver problemas do país. e o jeito que políticas públicas são programas, regras que o governo vai fazer, impostos, subsídios, transferências, esse tipo de coisa. E é muito difícil fazer políticas públicas. Ou seja, olhem a sua volta, você vê uma quantidade de políticas públicas mal feitas, que têm efeitos colaterais, não intencionados, e que distorcem, às vezes até pioram as coisas. Por quê? Porque o formulador de política não entendeu os incentivos corretamente que ele estava dando. Ele pensou que aquela política pública ia dar um determinado tipo de incentivos e, na verdade, ia ter outro tipo de incentivo. Então, isso é uma das áreas onde a economia pode fazer uma das maiores contribuições. A gente vai ver muito isso, essa ideia, assim, o imposto. A gente quer que as pessoas poluam menos. Então, vamos botar um imposto sobre poluição? Tipicamente, esse não é um bom jeito de fazer. Não funciona. As pessoas têm como evadir. é difícil medir. Então, gera incentivos perversos. Então, os incentivos é, talvez, a alma de economia. Tipo número cinco, trocas. Na aula passada, na aula quarta-feira, eu dei o exemplo da pessoa querendo vender um carro, outro querendo comprar um carro e eu falei assim, existem ganhos de trocas. Quando uma troca acontece, qualquer troca, os dois lados estão ganhando. Então, isso é bom para a sociedade. Eu até disse mais. Eu disse, você está gerando riqueza. Troca gera riqueza. Isso é verdade. Então, esse princípio é isso. Que trocas, trocas, geram riqueza. Trocas são, não são um jogo soma zero. Um jogo soma zero é uma coisa é uma coisa quando um lado ganha, necessariamente o outro lado perde. Futebol. Quando um marca o gol, necessariamente o outro time dá um gol para trás. Mas trocas não são assim. Elas são boas, elas podem ser boas para tudo, para todos. Então, parte da resposta daquele gráfico que eu mostrei, alguns países crescendo e outros não crescendo, é que alguns países conseguem um ambiente em que trocas, todas as trocas vantajosas acontecem. E outros países têm muitas incertezas, muito empecilhos e trocas que poderiam ser boas para todos deixam de ser feitas. E quando eu falo assim que trocas são boas, comércios, qual que é o ambiente que se organiza trocas? Bom, mercados. Mercados é o local. Às vezes, não um local só, um local físico, que nem uma feira, que nem um shopping, mas um local onde a oferta encontra demanda. Às vezes, é virtual, às vezes, tem várias formas que o mercado pode surgir. E economistas, então, põem muita atenção em mercados. E aqui surge uma coisa que, às vezes, pode criar controvérsias e pode ficar um pouco ideológico, é que tem gente que põe toda a fé em mercados. A solução para todos os problemas de um país é mercado. Se tem distorções, se tem problemas, se as coisas não estão funcionando muito bem, como naqueles países que estão embaixo no gráfico, é porque os mercados não estão livres o suficiente. Que mercados têm uma propensão a sozinhos descobrirem aquelas trocas boas, aquelas trocas que geram mais ganhos de trocas e para que elas possam ser realizadas. Mas, às vezes, tem muito empecilhos a isso. Tem falta de informação, tem incerteza, não tem lei e ordem, não tem um judiciário que funcione bem. Várias coisas que nem essas fazem com que muitas trocas que poderiam ser benéficas deixem de ser realizadas. Então, um exemplo disso aqui é se você pegar teve experimentos na história onde se eliminou mercados em grande medida. Claro que você nunca elimina completamente, toda vez que tem seres humanos juntos, trocas acontecem. Mas você eliminou como na União Soviética a alocação de recursos principalmente era feita pelo burocrata, pelo político vindo de cima para baixo. Eles que decidiam o que ia ser produzido, como ia ser produzido, para quem ia ser distribuído e foi um fracasso. Foi um fracasso em termos econômicos. Sem tentar botar ideologia nem nada ali, acho que a história já julgou que aquele tipo de organização econômica, pelo menos, foi um fracasso. E, tá, por que que é um fracasso? Porque o que que é tão difícil de organizar uma sociedade e organizar a economia? Informação. Informação, imagina, você é um burocrata, você está no ministério lá, você é um político e você vai ter que decidir quantos frangos vão ser produzidos, quantos préquios, prêmios de que tipo e são produzidos e levados a onde em que ordem? Tem muitas informações, o que que as firmas querem, o que que elas estão pensando em produzir no futuro? Você que vai ter que decidir isso, é muito difícil controlar essas coisas. Ou até, nem só controlar, você tentar fazer o mercado ir em uma direção ou outra, é muito difícil. É isso que o Edwin se chamava da mão invisível. O mercado, como que por uma mão invisível faz essa alocação e sob condições bastante simples, mercados chegam a ótimas alocações. Esse é esse princípio, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com isso, virou um neoliberal, virou um advogado do Estado mínimo, mas esse é um princípio que tem economia, que mercados, deixa eu colocar de uma maneira, tentar ser menos controverso, o mercado são uma boa maneira de alocar recursos em muitas situações. Mas, tem um lado, o outro lado da moeda disso aqui, que é, esse princípio 7, é que, muitas vezes, mercados falham. Mercados têm falhas de mercado. Aqui eu listei algumas, eu não vou explicar isso aqui agora, porque nós vamos ter aulas específicas sobre isso, mas tem externalidades, que nem poluição, que é quando alguém está produzindo ou consumindo alguma coisa, ele está levando em conta os benefícios e os custos, naquela análise marginal, para decidir quanto produzir, quanto consumir, mas ele está, ao mesmo tempo, gerando uma externalidade, um efeito sobre outras pessoas que não fazem parte dessa transação, por exemplo, poluição. E essa poluição, daí, está ferindo pessoas que não fazem parte da transação, logo, o bem-estar dessas pessoas não está sendo levado em conta na transação, portanto, a transação não vai atingir uma boa alocação do ponto de vista da sociedade como um todo. Ela vai atingir uma boa alocação para as pessoas que fazem parte da transação e outras pessoas estão sofrendo por causa disso. Então, isso é uma falha de mercado e uma falha de mercado justifica uma intervenção governamental para corrigir, para mitigar, para tentar amelhorar um pouco aquela falha de mercado. e a gente vai estudar muito isso, então. Quais são as falhas de mercado e o que faz para corrigir, para mitigar essa falha de mercado de tal maneira que a sociedade continue usando mercados, que a gente estabeleceu no princípio anterior, que é um bom jeito de organizar a sociedade, mas ao mesmo tempo criando uma estrutura governamental, uma estrutura que vigie os mercados ou tenta impedir as situações e as áreas em que o mercado está gerando efeitos que a gente acha perversos. E aí você, no final, você não tem nem essa, quando você tem essas brigas ideológicas com as pessoas, não tem nem o mercado totalmente livre funcionando, nem uma intervenção governamental absoluta, porque você tem que achar alguma combinação ótima dos dois para chegar no poder do mercado, mas ao mesmo tempo com vigia. E é claro que o problema de interferência governamental, você pode corrigir falhas de mercado, mas governos também falham. Vocês moram no Brasil, a gente não precisa convencer ninguém em que governos falham, tem corrupção, tem incompetência, a situação é muito difícil, e eu não estou falando desse governo somente, todos os governos falam, a natureza de governos, porque, pelo aquilo que eu falei antes, que é muito difícil lidar com toda a informação envolvida nas escolhas de uma economia grande e complexa. Ok, princípio número oito, eu botei de novo aquele gráfico ali, mas o que eu quero realçar aqui é, esses países que chegaram aqui em cima, o que está por trás disso? Eu já falei das leis e das instituições, mas a coisa mais próxima, a casualidade mais direta é produtividade. Todos esses países em cima se tornaram muito produtivos. Produtividade é uma, simplesmente uma relação entre insumos e produtos. Todo o país tem insumos, tem pessoas, tem terra, tem capital e você vai combinar esses insumos, esses fatores produtivos para gerar produto, para gerar alimentos, habitação, transporte, serviços, todos esses produtos que vão ser consumidos. E essa relação entre quais insumos entram e quais produtos saem, quantos insumos entram e quantos saem, essa é a produtividade. Então, tem países que são muito produtivos, tem alta produtividade, com poucos insumos eles fazem muitos e tem países que com aqueles mesmos insumos tem desperdício, tem eficiências, tem distorções e produzem muito pouco, tem uma baixa produtividade. Então, a gente vai estudar isso, a gente quer saber o que afeta a produtividade de um país. Por que isso não é mais simples isso? Você, um país com baixa produtividade simplesmente adquire a tecnologia, adquire o capital humano e contrata especialistas ou faz o que for necessário para tentar resolver. Chama o Banco Mundial para mostrar como é que faz e isso não funcionou, isso não tem que funcionar. Essa não é solução da má performance de países para fazer esses países aqui embaixo subirem. É muito mais complicado e essa é uma das coisas que nós vamos estudar. E aí, finalmente, bom, essa é relacionada com o interior que eu estava falando de produtividade. Então, aqui estão aqueles insumos que eu falei. Entram recursos naturais, entra tecnologia, entra capital humano, entra capital social, política, as instituições e isso, o que sai são produtos que você pode consumir e a relação entre essas duas coisas é produtividade e nós vamos estudar isso. E aí, finalmente, os últimos dois, você vai reparar, se você olhar na apostila, o princípio 9 e o princípio 10 não estão lá e não é muito claro para mim por que não estão, mas talvez o 9 é tão óbvio para brasileiros que o pessoal da apostila achou, não, não precisa falar isso para brasileiros. Países que têm pouca inflação, a população não sabe muito bem o que é inflação. Chega para um americano e fala, médio, um americano médio e fala sobre a inflação e não vai entender muito bem aquilo. Nós, brasileiros, sabemos muito bem porque nós sofremos muito com isso. A história, nossa história inteira, especialmente os últimos 100 anos do Brasil, sempre foi um país que sofreu muito com a inflação. Talvez a sua geração não sinta tanto isso, que, excepcionalmente, vocês, na sua idade, nasceram e viveram com inflação em grande medida controlada. Mas seus pais, seus avós, sempre contam histórias para vocês como é que era o período hiperinflacionário. Então, eu botei só para salientar isso aqui, essa inflação brasileira a cada ano, desde 45. Um período hiperinflacionário. Repita, por favor, não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Eu não ouvi. Alguém fez um comentário? Bom, então, isso aqui está aí, a inflação. Então, o jeito que eu gosto de pensar sobre isso é o seguinte. Pegue esse ano aqui, 1961, e a inflação foi 50% ao ano. Parece pouco comparado com o que está por vir aqui, mas a inflação de 50% ao ano, hoje no Brasil, a inflação, o gráfico não vai até hoje, mas hoje a inflação no Brasil vai estar uns 3%, talvez, no final do ano. Entre 2 mil, faz tempo que não esteve tão baixo. Então, 50, mas será que 50 é muito? Bom, 50 é desastroso. Esse é o ponto que eu quero fazer. inflação de 50% afeta a vida das pessoas, a qualidade de vida, a capacidade delas planejarem, delas construírem coisas, afeta a capacidade das firmas se organizarem. Então, 50 é desastroso. E é boa parte do atraso do Brasil e da desigualdade brasileira se deve a essa inflação que a gente viveu no passado. A inflação é altamente geradora de desigualdades, ela afeta os pobres muito mais do que os ricos. Então, imagina essa onda azul aqui. Repara que eu botei uma linhazinha branca aqui para dizer que o gráfico só vai até 400 aqui. No entanto, aqui tem a inflação ainda a 2.000, 2.800. Então, isso aqui é uma hiperinflação. Isso aqui, esse período todo aqui é um período incrivelmente inflacionário. Isso afetou o Brasil, afetou a cultura das pessoas, afetou a economia e o princípio diz por que existe inflação. Nós vamos estudar isso, tem um módulo só sobre economia monetária e só sobre inflação no Brasil, mas no fundo, a gente vai ver várias teorias que competem entre si, mas no fundo, no fundo, tem a ver com emissão de moeda. Se governos emitem um excesso de moeda e governos emitem moeda, eles imprimem moeda e eles têm vários métodos financeiros através das regras bancárias de fazer com que entre mais dinheiro na economia ou enxugar a quantidade de dinheiro na economia. E o que esse princípio está dizendo é que quando o governo aumenta a emissão de moeda, joga mais dinheiro na economia, isso gera inflação. É muito fácil entender por quê. Porque, imagina se de uma hora para outra, de um dia para o outro, tem muito mais dinheiro na economia, mas a quantidade de produtos que esse dinheiro vai correr atrás é o mesmo. Então, você tem os mesmos produtos, porque demora, leva vários meses ou anos para aumentar a quantidade de produtos no país. Então, você tem o dobro da quantidade de moeda perseguindo a mesma quantidade de produto, o equilíbrio vai se refazer aumentando os preços. É uma inflação natural que vai subir. Quer dizer, os produtos ficam mais caros, o preço nominal, a gente vai ver essa diferença entre preço real e preço nominal, mas os produtos são os mesmos. E aí, a pergunta é, poxa, mas se a inflação é tão nociva quanto ele está dizendo, o que o governo, e se governos é que causam inflação emitindo moeda além do que deveriam fazer, por que o governo faz isso? Eles fazem para que eles podem, porque é muito difícil, requer uma disciplina muito grande para o governo não emitir moeda. porque pensa o que é um governo, especialmente um governo democrático, mas mesmo governos não democráticos. Você está lá, você é o presidente, você é o governo, você é o ministro da fazenda e todo mundo na sociedade, todos os grupos de interesses, todo mundo quer coisas. alunos querem bolsas, alunos querem bolsas, querem universidades melhores, professores querem bolsas, banqueiros querem subsídios, os agricultores querem estradas novas, os pescadores querem programas, o MST quer terras, a Fiesp quer infraestrutura e portos, todo mundo quer coisa e está todo mundo reclamando, onde você vai, tem gente reclamando e querendo mais e querendo mais e você tem uma eleição para ganhar, você tem que sobreviver politicamente. Então você tem essa pressão imensa em cima de você e todo governo sempre vai sofrer essa pressão e aí tem aquela pressão imensa e você tem um instrumental, métodos para gerar dinheiro e com esse dinheiro você poderia dar as bolsas, dar as terras, dar os tornos, dar os subsídios, fazer tudo. Então você vê que requer uma disciplina muito grande para um governo não fazer isso. É claro que a gente não quer depender da disciplina de governos, porque senão não tem jeito. Por melhor que seja o governo, por melhor que sejam as pessoas, ninguém resiste a esse tipo de pressão. O que você tem que ter é regras, instituições, restrições legais, restrições organizacionais que impeçam essa propensão natural de governos abusarem da emissão de moeda e repara, o Brasil historicamente não tinha isso, não tinha essa disciplina, não tinha essas regras no lugar, logo, esse tipo de hiperinflação, mas a partir de um ponto aqui, a partir de 94, o Brasil teve isso e tem isso até hoje. Justamente por ter passado esse choque, essa tão grande da hiperinflação, o Brasil desenvolveu formas de lidar com isso e hoje mecanismos de várias formas e freios e contrapesos, a gente vai estudar essas coisas que impedem esse excessivo emissão de moeda. Por exemplo, a reforma da Previdência que foi feita recentemente era um jeito de lidar com isso. A lei dos gastos, o teto dos gastos, quer você concorde ou não com ela, é uma tentativa de botar barreiras e impedir que o governo ceda essas pressões e gere esse tipo de distorção. E, finalmente, o último, eu já vou parar daqui a pouco, eu acho que não quero que essas aulas passem assim de uma hora e dez, uma hora e quinze, porque nesse meio aqui não é bom isso. O último princípio é uma relação entre desemprego e inflação. A gente vai estudar isso, se eu chamo a curva de Philips, foi o Philips que percebeu que existe esse trade-off entre desemprego e inflação. O que ele diz é o seguinte, é um negócio bem intuitivo, que uma economia, se ela tem muita inflação, quando você tem inflação, os preços sobem, mas a economia fica mais aquecida, como tem esse dinheiro adicional circulando, o desemprego cai. Então, inflação é ruim, mas ela reduz o desemprego e quando a inflação cai, se você botar políticas para reduzir a inflação, que a gente quer reduzir a inflação, mas ela tende a gerar desemprego. Então, de certa forma, a sociedade tem que fazer uma escolha aonde que ela quer estar nessa curva aí. Qual que é a combinação ótima de inflação e desemprego? Desemprego é ruim, inflação é ruim, você tem que olhar os seus trade-offs e ver onde você quer estar aqui. Isso é tudo muito intuitivo, mas a gente vai ver lá para frente que esse princípio não é um princípio de ouro, que ele sempre vale. Tem várias horas que a economia tem alta inflação e alto desemprego. Quando o Philips fez isso, a economia americana e europeia seguia essa curva relativamente bem. Mas a partir da década de 70, a economia começou a fazer coisas que não fazia antes e aí, então, não se acredita, a curva de Philips não vai sempre ser observada. Mas em algumas situações é um bom jeito de entender as coisas. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, tem mais uns dois temas ainda dessa aula, mas eu prefiro essa diferença entre análise positiva e normativa. e umas outras questões. Vou deixar para a próxima aula, daí quarta-feira a gente entra nisso e vai para frente. Deixa eu perguntar aqui se tem qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem falar, porque a beleza de estar aqui na aula síncrona é justamente esse que vocês podem fazer essas perguntas e lembra, muitas vezes se pensa assim, ah, mas eu tenho essa dúvida, mas não estou com vergonha, não vou falar. Não, provavelmente tem um monte de gente que tem a mesma dúvida que você e que gostaria muito que alguém fizesse a pergunta. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, ou sobre o curso ou sobre a matéria, pode falar. Professor, essa questão da emissão de moeda e da inflação muda alguma coisa na questão da pandemia, por exemplo? Porque eu vi alguns economistas falando que essa regra não se aplicaria totalmente agora. Deixa eu pensar, olha, eu acho que o princípio básico continua válido, quer dizer, durante a pandemia, se o governo sair emitindo, acho que eu estou vendo de onde vem a pergunta, é porque o governo precisou emitir dinheiro massivamente para fazer as transferências justamente para resolver o desemprego na pandemia. Então, realmente é uma questão interessante. E aí, então você pensa, o princípio continua válido. Se o governo teve que emitir, teve que fazer esses gastos que não estavam planejados, as contas públicas já estavam difíceis de fechar antes da pandemia. Com a pandemia, com essas transferências, que foram boas, foram necessárias para evitar um colapso da economia nessa situação específica, como é que o governo vai fechar as contas? Então, você pensaria assim, deveria, pelo princípio, deveria gerar inflação. Então, deveria, mas o que a gente espera que o governo, uma vez que começar a acabar a pandemia, porque ainda tem mais transferências, mais gastos a serem feitos, ele vai ter que compensar de alguma forma, ele vai ter que reduzir outros gastos. É difícil, porque reduzir gastos quer dizer que tem que chegar para alguém na sociedade, ou para os alunos dizer, vocês não vão mais ganhar bolsas, ou para os professores, não, nós não vamos investir na sua universidade, ou para os banqueiros, aquele subsídio não vai rolar, e isso politicamente é muito difícil de fazer, mas esperaria que ou vai ter algum tipo de compensação, ou vai ter inflação, ou talvez alguma combinação dos dois. Então, eu não duvido que vai ter um repique inflacionário ano que vem, justamente por causa disso. Mas eu espero que, além disso, tenha um controle do gasto público para fazer essa compensação. Esse exemplo, talvez seja um exemplo onde, como eu falei, foi necessário fazer isso, e todos os países fizeram isso, porque senão muita gente que com a pandemia o emprego, perdeu o emprego, perdeu a renda, podia ter uma pandemia social por causa disso. Mais alguma pergunta? Alguém está perguntando aqui qual a diferença entre trade-off e custo de oportunidade. Você pegou bem, são quase a mesma coisa. O trade-off é simplesmente o fato de que uma escolha você está tendo que optar entre uma coisa e outra, que você vai ter benefícios e custos e um dos custos é o custo de oportunidade. Então, para todos os efeitos, é o princípio um e o princípio dois, mas é como se fosse um princípio só. Um trade-off contém dentro de si, uma das coisas que está sendo trocadas no trade-off é o custo de oportunidade. mais alguém? Alguma pergunta? Então, tá bom. Então, eu vou parar aqui. Tem a pergunta aqui. Ah, está perguntando sobre a nova, o Brasil anunciou que vai emitir notas de 200. Então, será que isso vai ser inflacionário? eu diria o seguinte, duas coisas. Um, se ele mantiver a emissão de outras notas que ele ia fazer e, além disso, juntar as de 200, aquilo poderia ser inflacionário. Mas eu suponho que ao lançar as de 200, ele vai lançar menos de 100, 50, as outras coisas. Mas, na realidade, a emissão em si, a emissão de dinheiro impresso, é um pedaço tão pequeno da economia como um todo que não é ali que está o efeito. Quando a gente fala assim, o governo aumentou a emissão de moeda, geralmente é moeda financeira, moeda, não virtual, mas moeda que está nos depósitos das pessoas. E o governo faz isso através de, a gente vai estudar, vai ter uma parte só sobre isso, sobre a economia monetária, por exemplo, taxa de redesconto dos bancos. Todos os bancos são obrigados, quando você deposita 100 reais num banco, o banco ele tem que, ele reempresta aquele dinheiro para outras pessoas, mas ele tem que manter uma parte lá em caixa. E o governo é que decide quanto que ele tem que manter. Então, se o governo reduz a quantidade que ele tem que manter, aí isso está, para todos os efeitos, aumentando a oferta de moeda. Então, eu acho que a nota de 200 não vai ter impacto porque esse pedaço do dinheiro em circulação é muito pequeno. E repara, está sumindo. daqui a uns 10 anos, imagina que quase não vai mais ter notas. Vai ser, eu fui para a China outro dia e era, ninguém usa dinheiro lá. É tudo no WhatsApp deles, que chama WeChat. Você vai comprar uns chicletes na padaria, você paga com o seu telefone. E eu acho que, então, são as regras desse sistema bancário, financeiro, digital, que é lá que o governo, o Banco Central interferindo ali, que aumenta ou reduz a emissão de moeda. Mais alguém? Mais uma pergunta? Então, tá. Então, eu vou, só lembrando, eu vou botar as gravações lá no YouTube. Como a de hoje ficou quebrada em dois, eu vou botar parte um e parte dois. Então, fica assim. E a gente se encontra novamente, então, quarta-feira, oito horas, na terça, amanhã, eu já mando o link para vocês. Então, bom dia para todos. Até então. Até então. tchau.